Quando a Colgate comprou a marca, eles iam ficar com praticamente um monopólio do creme dental no Brasil. Aí acionaram o Cade, Conselho de Administração e Desenvolvimento Econômico. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação, Heródoto Barbeiro e Fernando Vítolo. Né Podcast. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso Né Podcast. Heródoto, vamos falar de pasta de dente Colinos. Colinos? Colinos. Nunca ouvi falar. Até engasguei, não é na colina não, é Colinos, que foi criado nos Estados Unidos em 1908. Também uma marca centenária aí, né? Uma empresa das áreas de dentifícios, lógico, que ficou muito famosa aqui no Brasil, ganhando a sua própria fábrica num país. Olha só que bacana. E também outra marca que ganhou muita notoriedade aí por conta até das próprias publicidades que fazia e sempre fez. Porém, né, depois de um tempo foi extinta e substituída pela marca recém-criada e muito mais jovem a Sorriso, que ela foi comprada depois, mais pra frente, pela Colgate. O que você lembra da Colinos, Heródoto? Agora, eu queria lembrar o seguinte, algumas empresas, especialmente da Europa e dos Estados Unidos, elas começaram a expandir o seu mercado fora dos seus países de origem. E elas iam pra China, iam pro Brasil, iam pra Argentina, etc, etc. Porque a concorrência era muito pequena e porque esses países, a produção de determinados produtos de uso diário... Era escassa, né? Era pequena, era frágil, muito frágil, muito pequena. Então, essas empresas começaram a sair em busca disso e, logicamente, tem o mercado brasileiro. Não que o mercado brasileiro fosse... O Brasil já, populacionalmente, era um mercado interessante, mas o poder aquisitivo era muito baixo da nossa população em geral. Não estou falando da elite. Sim. A elite importava os produtos da França, importava os produtos da Europa, por aí afora. Mas eles saíram, então, pra competir nesses mercados e acabaram se estabelecendo lá nesses mercados. E se tornaram marcas famosas. Algumas delas viraram... Como é que eu vou dizer? Virou substantiva. A gente já falou da gilete aqui. Mas eu me lembro, por exemplo, de uma marca de saborete, que é contemporânea do Colinos. Chamava Life Boy. A gente... A gente falava Life Boy, mas não é Life Boy. É Boy. E significa boy, em inglês, significa boia. Life Boy quer dizer a boia da vida. Ou seja, não fica fedoreto, entendeu? Ele é um Life Boy traduzindo livremente, quer dizer, salva a vida. Se você passar em cima de uma ponte qualquer no Thames, em Londres, tem lá escrito lá, tem uma boia escrito Life Boy. Eu passei lá, trabalhar lá. E eu vi lá, falei, caramba, olha o nome do sabonete aqui. Então ele... E, aliás, é uma coisa curiosa. Ele competia no mercado porque os outros sabonetes ou eram vendidos sem nenhuma embalagem ou eram embalagenzinha de papel. O Life Boy, não. Era uma caixinha. E tinha uma boia, não sei se você lembra. E a gente falava que era Life Boy, achando que era vida de menino. E não tinha nada a ver, né? E não era. Era uma coisa de salvar a vida. Quer dizer, mas nós interpretamos aqui da nossa forma. E, entre outros que marcaram esse mesmo período, está a Colinos. Olha só. O nome, ele vem de origem latina. Não sabia. O Colinos, né? O significado é a partir da palavra colino, que significa, então, untar. Untar com, friccionar ou esfregar. Que é justamente o movimento que a gente faz quando a gente está escovando os dentes, né? Bom, foi no ano de 1917 que esse produto chegou no Brasil. Veja, 1917. Em plena Primeira Guerra Mundial. 1917 é o ano que os Estados Unidos entram na Primeira Grande Guerra Mundial. Exatamente. Chega aqui no Brasil. Primeiramente, era apenas importado. E aí... Ah, era importado? Como faz muito sucesso, ganha a fábrica aqui no país, se tornando oficialmente uma empresa brasileira. Olha só que interessante. De capital brasileira ou é uma empresa de capital americano? Aí eu não sei. Aí eu já não sei. Mas já tinha, pelo menos tinha a fábrica aqui. Eu acho que a empresa Fontoura White fabricava o colinos. Salvo engano. Eles fabricavam aquele famoso biotônico Fontoura. Nossa, eu lembro. Esses dias eu estava lembrando o gosto do biotônico. Ah, mas isso não é nada. Tinha aquele, como é que chama? Aquele... Essa daí, essa que eu nem queria nem pronunciar o nome que o Juscelino já falou. É, óleo de fígado de bacalhau. Meu Deus do céu. Você tomou isso aí? Nossa, a minha avó dava pra nós. Mas o que que é isso? Vocês tomavam isso por quê? Não, naquela época era terrível. Não tinha gosto tanado. Mas você tomava pra quê? Não, a minha avó falava que era bom pra fortificar os músculos. A minha avó apertava o nariz do meu pai. A Anny tá falando que a avó dele apertava o nariz e colocava na goela. Não, eu digo, esse laboratório, eu creio que ele fabricava o colinos também, além do biotônico fontura. Ó, o slogan deles era o seguinte, limpa os dentes e a escovinha também. Ah, uau, uau. O marco era muito tradicional. Dessa forma, sua embalagem, que era fiel às cores, que a gente falou verde e amarelo, podendo ser mais vibrantes, né? E sabe uma coisa curiosa em relação ao colinos? Nessa época que ele se desenvolveu no Brasil, cresceu muito na década de 50, você tinha pouco transporte individual. Era muito transporte público. Era ônibus e bonde nas grandes cidades. Então, tinha lá a publicidade do colinos nos ônibus e nos bondes. Ou seja, você já ia pra casa e dizia, puxa, olha lá o colinos, vou chegar em casa e vou escovar os dentes com o colinos. Que era, vamos dizer, um veículo de propagação. Você não tinha outdoor. Tinha rádio. Tinha rádio bastante, porque você tinha os digos de rádio. Mas televisão, por exemplo, só nasceu em 54, aqui no Brasil. Então, depois ela veio também. Chegou até a patrocinar novela e tudo mais. Mas eu digo, naquele momento, era o que estava à disposição. E você tinha pouca ou nenhuma concorrência. Porque a população no interior nem sabia o que era pasta de dente. O pessoal escovava o dente com sabão. Lembra aquela história? Ah, vai falar para lá, vamos passar sabão na sua boca? Era com sabão. Não, era com... Escovava. Oi? Quando escovava. Quando escovava. Quando escovava. Quando escovava. E aí, outra coisa interessante também dessa época é o seguinte. Vivida por mim, né? Eles criavam o hábito tanto de escovar os dentes como de comprar colinos nas escolas. Entendeu? No pré-primário. Para ensinar, né? Para ensinar as crianças. Criar o hábito. Não, mas ia lá uma pessoa da colinos, na sala de aula das escolas públicas, ensinava o pessoal, mostrava um filminho e dava de presente para cada aluno uma pastinha, colinos e uma escova. E uma escova. Ah, mas sensacional. Criou o hábito, né? Criou o hábito. Em termos de longo prazo, isso é sensacional. Nas escolas públicas, eu estudei numa delas aqui no Cambuci. Não sei se você conhece o bairro do Cambuci aqui perto de São Paulo. Agora, Roto, como muita coisa, a gente já vem falando na maioria dos nossos programas, né? Às vezes vem um concorrente ali, tenta bater a marca disso aqui, ou fala assim, opa, peraí. Ô, colinos, vamos fazer negócio aí? Aí, então, em 97, a colinos é adquirida pela Colgate Palmolive. Pagou 1,04 bilhão de dólares para que pudesse tê-la no mundo inteiro. Caramba, mas ela comprou muito mais a marca, que é uma coisa que a gente já conversou isso em outra oportunidade, do que a maquininha de fabricar o... Tecnologia, sim. Ele comprou a marca, a tecnologia era assim. Agora, o que eu não entendi direito, porque aconteceu o seguinte, teve algum problema que eles tiveram que retirar a marca do mercado, e aí quando eles foram, que podiam relançar, ah, eles não quiseram relançar como colinos, e eles relançaram como sorriso, que é a marca que a gente tem até hoje. Exatamente, mas não foi por vontade própria. O que aconteceu? Quando a Colgate comprou a marca, eles iam ficar com praticamente um monopólio do creme digital no Brasil. Aí acionaram o Cade, Conselho de Administração e Desenvolvimento Econômico. E o Cade disse, não, 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 não pode. Não pode porque vocês vão ter um monopólio. E o Cade existe exatamente para criar concorrência. Aí eles então arrumaram o subterfúgio de acabar com a marca Colinos, que tinha uns comerciais nessa época na televisão, muito bacana, porque ele identificava com o frescor, cara caindo na piscina, escovendo o dente com colino, atletas concorrendo, entendeu? Tinha coisa de gelo. E eles então disseram, então a gente mata a marca Colinos e pôs outra marca. Aí saiu a marca Sorriso. Sorriso. A marca Sorriso. que eu acho que cativa também, muito mais porque o preço é muito baixo. Ela é bem barata. O mercado bem barato. O que era, o Colinos também era barato, mas o Sorriso entrou nesse mercado para não deixar criar o monopólio. Detalhe. Foi assim que a Nestlé foi impedida de comprar a fábrica de chocolates garoto. Uma briga no Cade violenta. Quer dizer, a Nestlé vai ter o monopólio do chocolate bruto no Brasil. Fantástico. Fantástico. Agora, Heródoto, deixa eu fazer um comentário aqui, que é o seguinte, o nosso próximo episódio da semana que vem... Vai ter? Vai ter. Tem que ter. É o nosso 52º episódio. Meu Deus, como é que os caras aguentam? São 52 episódios, Heródoto. Isso significa exatamente um ano de podcast, de Né Podcast. Um episódio por semana. Tá bom, né? A gente já falou de 52 marcas. Não, vai falar com o próximo da semana que vem. Aí completa 52. E aí, semana que vem, a gente vai ter um episódio muito bacana, que a gente não vai fazer aqui no estúdio. Ah, não? Não. Vamos viajar para onde? Vamos viajar. Ali para a região da Vila Zelina. Não, peraí. Eu estou pensando que a gente ia viajar para Moscou. Ia viajar lá para Kiev. Não? Eu estou... Embarcar no DC3. É, embarcar no DC3 e tal. Eu estou esperando alguma dessas marcas que a gente já falou convidar. Ficou pilotando o DC3. Eu estou esperando alguma dessas marcas aqui que a gente já falou convidar a gente para alguma viagem. Tipo uma Disney da vida. É isso. Alguma coisa, sim. Coisa fina, coisa fina. Coisa fina, coisa fina. Então, vamos lá para o nosso 52º episódio, Heródoto. Queria dizer o seguinte, um testemunho. A ideia foi do Fernando. A ideia é muito boa. Eu me senti extremamente prestigiado de vir fazer aqui com o Fernando. A condução é dele, do pai dele que está aqui, com o Juscelino. E acho que na minha longa carreira como comunicador, eu nunca imaginei estar fazendo um podcast. Eu nunca imaginei fazer um monte de coisa que eu estou fazendo, sei lá. Não, vamos lá. E olha, Heródoto, não só os cursos, mas não só o podcast, tem um monte de curso online também que você já tem. Porque você já tem mais de 50 livros. Ainda vai lançar pelo menos mais uns 40 aí que eu sei. Vamos ver se a gente chega no 100 aí, para comemorar o centenário dos livros do Heródoto. Mas olha, a gente tem o Media Training para o Mundo Corporativo, Comunicar para chegar lá, YouTube Power Up, Como se sair bem numa entrevista de mídia. E a gente também tem o curso de Como Fazer o Seu Programa de Rádio ou Programa de Podcast. E olha, tem o livro também, 100 Anos de Rádio no Brasil. Esse livro já está com mais de 170 depoimentos, Heródoto. Vai ser ótimo. Eu acho que vai ser uma contribuição importante para a história desse veículo no nosso país. Muito bom, Heródoto. Vejo você no próximo episódio, que vai ser num lugar totalmente diferente. Aqui, lá na Vila Zelina. E a gente também está esperando a sua participação. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Heródoto. Falou.